Sejam bem-vindos ao canal Sushi em Detalhes. Eu sou Everton Biron e é um prazer estar com você para mais um super vídeo. Para quem não sabe, o Sushi em Detalhes tem um vídeo novo a cada semana e é um prazer a gente estar trabalhando e trazendo novidades para você. Na receita de hoje nós vamos trazer um super ceviche. Um ceviche diferente, mas muito saboroso. Um, talvez um dos mais saborosos. Para você que às vezes subestima a tilápia, pois é, mais uma receita incrível que é feita com tilápia. O sabor fica incrível e você não pode perder. Antes de começar a nossa receita, é claro, vou te fazer aquele super convite para você se inscrever no canal Sushi em Detalhes. Ative o sininho das notificações, se inscreve nas nossas redes sociais, segue a gente aí e claro, né gente, manda para toda a galera aí, compartilha com todo mundo para seguir a gente e aproveitar e desfrutar das novidades que nós trazemos para você a cada semana. Para começar, eu então trouxe aqui uma tilápia, aproximadamente 200 gramas de tilápia e vou prepará-la para você ver como que a gente faz. Deixar somente o filé. Aqui está a parte mais gordurosa, aqui está um pouquinho perto já da pele, então a gente vai limpando. E vou tirando aqui só essa parte mais superficial da tilápia. O ceviche é uma das deliciosidades do mundo, um prato sul-americano. Que muita gente acha que vem de fora, mas não vem. Então, comenta aí, se você que está nos assistindo, de onde você acha que vem este prato incrível que é o ceviche. Na receita de hoje, estou trazendo para você um ceviche de tilápia. Nós temos também outros tipos de ceviches que são feitos e são igualmente sensacionais, deliciosos. Eu estou falando aqui em nome do nosso patrocinador oficial, que é o restaurante Chai Sushi. E ali você vai encontrar também todas as variedades, ou grandes variedades, de ceviches com diversos tipos de peixes. Que você encontra no restaurante e delivery Chai Sushi. Para você que não conhece, fique em Foz do Iguaçu, em uma das cidades mais visitadas do Brasil. Se você for turista, se você está a passeio, viajando, a trabalho, passe em Foz do Iguaçu e peça pelo seu delivery. O Chai Sushi, que está nas principais plataformas de pedido de comida do país. Depois, então, que eu já cortei aqui, já filetei o nosso peixe. Eu vou cortar ela em cubinhos. Olha, então, vou filetando aqui para você ver. A tilapa, ela fica com um aspecto muito gostoso. Com uma característica muito própria dela, sabe? Diferente dos outros peixes. E à medida que a gente vai evoluindo aqui, você vai entender o que eu estou falando. Cortei aproximadamente 200 gramas de tilápia em cubinhos. Depois que eu já tenho o nosso peixe cortado, então eu vou misturar um pouquinho de pimentão. Todas essas receitas que eu passar para você aqui, elas são a gosto. Por exemplo, quem gosta de pimentão, pode usar bastante pimentão. Essa salada, ela fica incrível com pimentão. Então, vou usar bastante pimentão, porque eu gosto muito de pimentão. Próximo ingrediente que eu vou usar é a cebola roxa. Eu já cortei aqui a cebola roxa bem pequenininho, como você pode ver. Aqui tem aproximadamente 100 gramas de cada, mas como eu falei, se você gosta com mais ou com menos, a intenção é que ele fique uma salada. Agora vem uma jogadinha aqui, que vai variar um pouco do seu gosto. Se você gosta da tilápia mais crua, você vai colocar o limão por último. Porque ele vai marinar aos poucos. Se você colocar o limão logo no começo, o peixe já começa o processo de cozimento ali. Então, quando você comer, ele já vai estar em um ponto diferente. Eu prefiro um pouquinho mais al dente. Então, eu vou deixar o limão por último, beleza? Vou colocar aqui duas pitadinhas de sal. Vou colocar uma pitadinha de glutamato. E vou colocar também uma pimentinha chamada togarache. Mais o togarache, eu vou usar só no finalzinho ali para a gente decorar o prato, tá bom? Então, agora o próximo passo é o limão. E eu vou colocar o limão, então, aqui para fazer o tempero ficar completo. Vou usar dois limões para 200 gramas de tilápia. E aí, também é a gosto, tá, gente? Vai variar muito do quanto que você gosta do peixe mais marinado ou menos marinado. Olha, a partir de agora o peixe já começa a deixar de ser cru, por causa da maneira como ele vai responder ao processo com o que é este encontro com o limão. Você vai observando, a tilápia vai mudando de cor aos poucos. Ela vai ficando, ela que estava com uma coloração quase que transparente, já encontra-se branca devido ao limão que está sendo, que está processando aqui e fazendo com que ela fique cozida. O peixe é um prato muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer em casa, não tem nenhum grau de dificuldade. Talvez a parte mais difícil seria você encontrar um peixe legal do jeito que você gosta. Recomendo sempre comprar o filé para você que tem um pouquinho de dificuldade, para quem tem criança em casa. Já traz o filézinho pronto e só colocar na panela, beleza? Próximo passo, vou fazer aqui o complemento dessa, que é uma salada. Vou usar também aqui um pouquinho de alface. É uma decoração, tá, gente? Então, usei aqui um pouquinho de alface. Fiz aqui um fundo de alface no prato. Vou colocar agora. Aí, como falei, né? Como ele é a gosto, vai depender do seu gosto, deixar mais ou menos. Para mim, isso aqui já é o ponto ideal da tilápia, você já pode comer. Vou colocar aqui, então, a nossa salada. Gente, dá água na boca. Este limão faz salivar, só de olhar. O cheiro que sai também é incrível. Aqui estou usando uma tilápia e vai te lembrar um peixe branco, como um peixe prego. Ele fica, inclusive, com o mesmo aspecto. Como eu tinha dito, para eu finalizar esse prato, eu vou usar aqui um pouquinho de togarashi. Togarashi, para quem não conhece, é um conjunto de pimentas selecionadas e que deixa também aqui um diferencial incrível. Com a pimenta forte, não dá para você usar muito. Não recomendo. Olha. Dá esse charmezinho. Se você preferir, se você gosta, pode usar um pouquinho de gergelim. Também vai dar um charme. E olha. A tua salada. E pronto, gente. Você vai surpreender. Se surpreender, vai surpreender qualquer pessoa que prove. Porque eu estou salivando aqui só de sentir esse cheiro que exala da mistura dos temperos com o limão. E essa salada, esse ceviche está incrível. Este foi o nosso prato de hoje, a nossa receita de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Quero te agradecer por ter ficado com a gente até o final do vídeo. E mandar um forte abraço, um beijo no seu coração. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Te espero aqui no canal Sushi em Detalhes. Eu sou Everton Bidon. Até mais.